Olá, irmãos e irmãs, nós estamos aqui no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Agora eu te convido a rezarmos juntos uma Ave Maria, consagrando a nossa vida, Imaculado Coração de Maria, os nossos problemas, as nossas dificuldades, pedindo que Nossa Senhora nos abençoe, nos acompanhe, possa passar a nossa frente, abrindo todos os nossos caminhos e nos conduzindo, nos levando para Jesus. Ela que como mãe sabe nos conduzir e sabe o melhor para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.